Eu tô muito feliz, Alejandro. Olha só, as minhas redes sociais estão bombando horrores. A hashtag Meir sustentável tá lacrando. Eu não falei, eu não falei que a sustentabilidade estava na moeda. Ai, Alejandro, eu amo os cubanos, sabia? Eu amo que vocês inventaram o charuto, vocês vieram pra cá, vocês fizeram médicos sem fronteiras. Vocês são maravilhosos, obrigada. Cara, tem um monte de gente compartilhando a hashtag. Ai, que lindo, Chubiruba. Que orgulho. Então quer dizer que enquanto eu e o Alejandro estávamos catando lixo, separando lixo, fazendo trabalho sujo mesmo, você estava conscientizando as pessoas. Que lindo, Chubiruba. Totalmente. Eu tô super nessa parada de conscientizar, a coisa da conscientização pras pessoas se conscientizarem. Tá. Entendeu? Tá, legal. Mas e os animais? Não, mais tarde também eu vou fazer uma hashtag pra conscientizar também os animais. Não, Jéssica, os animais já são conscientizados. Eu tô falando das pessoas se conscientizarem sobre eles. Entendeu? Porque eu não sei se você sabe, mas, por exemplo, hoje em dia tem muito mais plástico na areia do que peixe no oceano. Isso, por favor, conscientizá-la, Jéssica, Mequito. Sério? Sério, Chubiruba. Coitado dos bichinhos, sabe? Das tartaruguinhas, dos peixinhos. Eles veem a sacola e confundem com comida e acabam se enrolando lá com o plástico. É muito triste. Cara, o ser humano é podre mesmo, né, cara? O ser humano não deu certo, gente. Não deu. É por isso que eu digo, né? Que o mar não tá pra peixe, tá pra plástico. Cara, um assunto super sério, uma vibe super triste, entendeu? Você fazendo piada, Michael. Não, mas eu não tô fazendo piada, não, Jéssica. Eu é que naturalmente sou engraçado. Mas não pense que eu não tô fazendo a minha parte, não, tá? Eu tô fazendo a minha parte. Inclusive, eu passei a manhã inteira catando lata, colhendo lixo. Ai, que bonitinho. Parece até o Capitão Planeta, assim, cuidando do meio ambiente. É, é. E não só do meio ambiente, tá? Mas do ambiente inteiro. Ai, já que você sabe tudo dessa coisa ecológica, você podia me ajudar a lançar a minha campanha pra salvar o mundo, o planeta. Tá, como é a campanha? Então, pensei o seguinte, é, a cada novos dez seguidores, eu vou doar uma peça de roupa. Você vai ficar pelada? Por um mundo menos consumista, cara! Jessica, então você acha que isso é mesmo necessário? Sim, gente, sacrifícios são necessários pela natureza. Tá? Vamos lá no quarto salvar o planeta? Olha, dá licença, Leandro, que eu vou lá no quarto salvar meu mundo, tá? Depois eu volto aqui pra salvar o nosso. Tá? Agora pelo menos do seu corpo você vai manter a roupa, né, Jessica? Não, definitivamente eu não pedi pra ser assim tão sexy, cara. pra ter esse corpo provocante. Eu não pedi, eu não pedi. Quando eu fiquei nu agora no banheiro pra tomar banho, o chuveiro quente gelou. Igual os bofs quando me olham. Claro. Eu também teria ficado gelado se tivesse visto essa cena. Olha aqui, garoto, arruma alguém pra consertar o chuveiro, tá aquele pifô quando eu tava começando a tomar banho. Ah, então é você que estava no chuveiro gastando toda a água com esses banhos longuíssimos? É isso, desde quando uma hora no banho é longo. Tá louco, são cinquenta minutos só pra lavar o cabelo, tá? Eu acabei de botar um timer no chuveiro, tá bem? A partir de agora, temos um banho de três minutos. Depois de três minutos, o chuveiro para de funcionar. Como assim, gente? Três minutos não dá pra lavar nem a cutícula, cara. Mas e o chuveirinho? Está cortado também. Como é que eu vou fazer açúcar? Ferdinando Maricón, o planeta precisa de você, da sua ajuda. Ah, e eu preciso da água do planeta. Eu, hein? Porque os cafunços precisam de mim, Serasa. Tá bom? E hoje tem que estar gay, hein? Vai arrumar esse banheiro, o bicho hidrômetro. Ai, que maravilhoso! Que maravilhoso! Não encosta, não encosta. Tá? Maravilhoso o quê? O cheiro que eu vou chegar de gambá lá na Quinta Gay? É isso que é maravilhoso? Não, claro que não. Claro que não. É a oportunidade de transformar a Quinta Gay numa noite sustentável. Será a quinta sustentável. Gente, mas eu gostei dessa ideia, hein? Pode ser uma boa mesmo. Eu posso chegar com um figurino assim, uma coisa meio Vic Muniz. Né? O lixo extraordinário do Meyer. Sim, eu vou te ajudar a fazer um look incredible. Ai, eu gostei. Tudo com coisas recicláveis. Ai, adoro. Mas e o chuveiro? Preciso continuar meu banho. Está bem, está bem. Já que você não sabia de nada, eu te empresto três minutos do meu banho. Três? Mas eu precisava de pelo menos trinta, né? Não, três minutitos. Três minutitos. Três minutos. Três minutos. Gente, agora é sério. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu não estou fazendo isso por mim. Eu estou fazendo isso pelo planeta, pela nossa floresta, pela Mata Atlântica, pelas Arironhas, pelo Tamanduá Bandeira, pelo Bicho Pau. Gente, por favor, curte o canal, compartilha, se inscreve e aqui, ó, deposita na minha conta qualquer quantia. Tá bom? E não esquece, gente, hashtag Meia Sustentável. Que lindo, Chubiruba! Gente, que maturidade! Quanta generosidade, hein? Cara, assim, Mike, eu estou achando que eu descobri a minha vocação, assim, o que eu vim fazer no mundo. Ah, mas eu lembrei de outra coisa que a gente vai fazer agora. Sabe o que que é? Não. Sabe sim. Não sei, não. Sabe sim, Michael. Não lembra que você falou pra mim Chubiruba hoje mais tarde? Ah, tá. Não, Michael! Não? Não é transar, não. É coisa que casal faz. Ah... Vai no cinema, junto, entendeu? E lembrei agora. Não, mas você sabe o que é Chubiruba. Se a gente não salvar logo esse planeta, Jéssica, não vai ter nem mais a gente daqui a pouco pra fazer qualquer coisa, entendeu? Além do mais, o Alejandro me pediu e eu prometi pra ele que eu ia ajudar, tá? Ah... Você não vai sair comigo então hoje? Não, é porque... Não é que eu nem que não queira. É porque realmente é assim, coisa de ter prometido mesmo. Não, na boa! Só faz um videozinho aqui pra minha amiginha. Tá, claro. Gente, tutorial relâmpago aqui agora. Apareceu assim uma ideia na minha cabeça. de como jogar o teu boy lixo fora. Que coisa é essa, Jéssica? Não terminei. Galera, a gente tem que ver se a gente joga no orgânico, tá? Ou na coisa do papel mesmo, que é igual o coração deles, que é de papel. Ah, então é isso, Jéssica. E eu aqui pensando que o mais importante era a sustentabilidade do planeta. O mais importante é você me sustentar. Olá, olá. Olha aqui os looks que eu trouxe pra me montar de drag sustentável. Sim, já quero ver. Quer ver? Olha esse daqui de couro. Couro é super sustentável, né? Claro que não. Ferdinando, o couro é da vaca. Mas é couro sintético esse aqui. Não, o couro sintético não é sustentável. Tem que ser um couro ecológico. Ah, tá, couro ecológico não pode. Quer dizer, pode couro ecológico, sintético que não pode. Então, tem a opção aqui de pele de chinchila. O que você acha? Pele pode? Pele tá liberada? Ferdinandito Maricón, todas as lojas do mundo mais famosas proibiram o uso de pele de animal. Aham. Ah, então pele de chinchila também não pode, né? Então, assim, mas eu não estou entendendo. Para ser sustentável, não tem que ser orgânico, não tem que ser natural, rústico. Orgânico, sim. Animais, não. Ah, tá bom. Então, tá bom. Vou mudar meu conceito, aceito isso daí. Mas eu pensei assim no plano B. Eu tenho uma roupa lá no meu armário, assim, toda com cristais de vidro, que quando bate à luz, fiado, é purpurina para todo lado. Purpurina também não se pode. Purpurina não é sustentável, está bem? Porque vai para os oceanos, os peixes comem e passam mal. Pelo amor de Beyoncé, como é que eu vou fazer da minha vida sem purpurina, cara? Está bem, eu quero mostrar para você as minhas opções de materiales. Tá bom. Gente, porque assim não dá. Purpurina não pode nada, pode. Surpresa. Ai, que lindo. Ai, tudo reciclável, tudo reciclável. Você tá louco, cara? Você pirou de vez? Eu não vou fazer a Maria do bairro. Não, tá? Quinta Gay é luz, é brilho. Não é isso daqui. Olha, agradecida, essas tampitas, dá para fazer um biquinito muito lindo. Olha só, eu não vou transformar lixo em glamour, tá? Me tira dessa. Está bem. Está bem, então fique aí. Sem sua roupita, muito linda para La Quinta Sustentable. Cuidado aí no seu ombro, hein? O quê? Sua inveja caindo que nem caspa. Na hora de eu cansar, não perco, não perco o meu tempo para te escutar. Vai. Aqui. Calma. Não abre os olhos. Aqui. Vai. Aí. Espera aí. Calma. Aí. Fala logo, Maicon. O que que é? Calma que é surpresa. Ai, que medo dessas surpresas. Ai, já sei. Você está pelado e passou chantilly no corpo. Não. A surpresa é boa, mas nem tanto, né? Fala logo. Um. Dois. Três. E... Tcharam! Pode abrir. Ué, meu armário está vazio? Surpresa! Onde é que você colocou a minha roupa? Eu doei, chubiruba! Eu vi que você estava aí dedicada com essa coisa de doação, né? E eu, como um noivo, entre aspas perfeito, resolvi me antecipar e doar logo tudo para te poupar o trabalho. Mas, ó, nem preciso agradecer, tá? Você doou as minhas roupas, Maicon. Qual é o problema, chubiruba? Você não já ia doar de qualquer jeito? Claro que não, seu idiota! Eu ia fazer um fake news, cara! Eu ia pegar um monte de pano de chão, uma coisa, lançou o velho, ia encher um saco e ia falar gente, estou aqui, ó, levando para a doação. Depois, entendeu? Ninguém ia saber, cara. Que falta de absurdo, Jéssica! Só falta me dizer agora que o saco ia ser de plástico. Olha aqui, aonde que você foi doar essas paradas? Ah, naquele orfanato lá em Benfica, porque também o seu tamanho só cabia em criança, né? Olha aqui, eu vou lá tentar resgatar as minhas roupas, cara. Se eu não conseguir, vai rolar um machicídio aqui nesse episódio hoje! Não, calma! Merda, cara! Não, mas a essa altura as crianças já devem ter largado sua roupa! Vou soletar pra tu! Cadê minhas soletando? C... O da... Cacuda, cadê? Eu não hablo! Não hablo! Ah, não há não, é? Não há? Então, de repente, eu vou pegar esse lixo que estava ali e o que eu posso fazer com ele? De repente, um lixo orgânico, um lixo reciclável, eu posso misturar aqui. Esse pra cá, esse veio pra cá. Tudo menos isso, por favor, não. Mais uma vez! Cadê minhas cracuda merda? Não vou falar, não vou falar, carajo! Ah, não vai falar, não? Então, aqui, ó! Essa merda aqui, ó! Não, vocês são selvagens! Não, não, por favor, não! Que sofrimento horrível! Ok, ok, ô choque Faz essa gente zombar Ok, ok Natal Portela Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ô choque Faz essa gente zombar Ok, ok Natal Natal Porra, fiquei tonta, viado Eu tô praticamente pronta para a ala das baianas, tá? E o enredo seria o quê da minha escola? Sustentabilidade, biodiversidade, entendeu? Ai, Ferdinandito, você está muito linda, você conseguiu! Esse figurino está todo reciclável Todo reciclado, mas você vai ver o que eu vou fazer com você Não, não, por favor Tá vendo esse potinho aqui? O quê? Que isso? É veneno? Urucum? Minha inveja? Não Não Muito pior Sabe o quê que eu vou jogar em você, meu amor? Purpurina Não, não, purpurina não Por favor, purpurina não Então conserta esse chuveiro Chega Acabou com a palhaçada Que eu vou pranchar a cara dele agora Não, calma Não, não tem medo 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 Cadê a merda das minhas cracu do inferno? Não abro Não abro Não abro Não abro Não abro Ah, calma Calma Meu Deus Michael Coitado, o gente Ele está igual uns peixinhos do oceano Calma! Calma! Meu Deus! Chama o médico, gente! Chama o médico aí! Meu Deus! Gente! Finalmente eu tô conseguindo respirar! Obrigado, Sousa! Eu estaria respirando muito melhor! Respiração boca a boca! Como é que é, Maicon? Não! Não, não! Você tava aí? Não! Eu tô falando assim... Eu fiquei tão ofeguente que eu tô respirando pela boca! Ai, gente! O que que tá acontecendo aqui? Porra, parece que vocês tão tudo pirando! Sei lá! Essa semana da sustentabilidade tá sendo um fracasso! Tá? Ninguém entendeu nada aqui! Tá tudo errado! Tudo errado é a mulher do mercado que não me deu essa sacola! Isso sem tudo errado! Ô, Terezinha! É... A gente usa agora sacola retornável, entendeu? Olha só! Por exemplo! A dona Jô, ela deixa sempre essa sacolinha aqui justamente pra gente não usar sacola de plástico! Ah! Tá! Essa aqui, né? Aham! Tá! Que usa na alugada de plástico? Sim! Ah, tá! Entendi! Mas cadê minhas cracudas? A geladeira não está trancada, tonta! Ah, é? Tá aberta? Mas também agora eu não quero porque tá fácil! Tá! E vem cá! Meus boletos, meu papel, minha carta... E aí? Como é que fica? Ah, isso vai continuar do jeito que tá! Não tem necessidade de papel, entendeu? Mas não se preocupa porque tem o quê? Papel reciclado, tem o quê? Tem compras online que a galera aqui da casa faz, tem até os recebidos da Jéssica! Ah! Tá! Não tinha pensado nisso, vai! Viu, Alejandro? Não precisava ser tão autoritário, era só explicar direitinho que todo mundo entendia! Sim! Sim, Susan, você tem razão! Eu acho que eu exagerei um pouquinho! Sim! Eu acho que você deve também um pedido de desculpas pra eles, né? Deve, sim! Está bem! Está bem! Eu peço desculpas para todos! Eu queria salvar o mundo! Ah, não seja por isso! Porque o caminhão da coleta seletiva ainda tá aqui no meio! Se juntar todo mundo e sair catando lixo, dá tempo de reciclar! Boa, Michael! Então, vamos lá! Alejandro, pega o saco de lixo, vassoura e pá, que nós todos vamos fazer uma faxina e separar todos os lixos! Isso, Susan! Você acha que eu vou terminar o episódio de hoje fazendo faxina? Vai! Ai! Estou no colo da natureza... Ela toma sol... Gente! É o que virou agora da propaganda do mercado? Pois é, meu amor. Segurando sacolas do mercado, mas a atitude, ó... É como se estivesse segurando a sacola da Chanel. Da Vuitton, você tá entendendo? No Meyer, mas a pose é de quem tá na Champs-Elysées, ó. Gente! Tá muito blogueirinha, Ferdi! Paola Oliveira se inspirou em mim. Vivi Guedes sou eu cuspida escarrada. Mais escarrada mesmo, né? Que isso? A sua inveja tava poluindo o ar... Ah, não! A sua inveja... Quem tem inveja de mim é você, do meu canal que tá bombando, né? Você sabe? Gente, Jessica, mas seu canal é sobre o quê? Sobre magia? Como perderam seguidores em três dias, é isso? Esoterismo tá em alta, hein? Arrasou. O que tá em alta... É a minha trajetória trágica, entendeu? Ai, Jessica... Os seguidores se identificam muito com essa minha vida conturbada, tribulada, essa coisa vai e volta, se revira e volta, essa coisa é montanha-russa, entendeu? Não, gente, sério, acompanha comigo. Olha isso. Nascida e criada no Meyer... Cheguei até Miami... E voltei pro Meyer... Por triste, cara. Sério. Eu já tenho um título ótimo pra sua biografia. A ascensão e queda da Chihuahua. Vai vender horrores. Eu, pelo menos, ó, fiquei no mesmo nível, entendeu? Nível subsolo, né, Ferdinando? Que é só onde você ia lá em Miami, no subsolo do shopping, fazer compra no mercado. Só tinha dinheiro pra ir no mercado. Para com isso. Pra começar, essas compras aqui nem são minhas. Ah, tadinha, gente. Aqui não tem dinheiro nem pra ir no mercado. Não, garoto. Isso aqui é um job que eu tô fazendo. Coisa que você devia experimentar uma vez na vida, Jessica. Você acha que é fácil, né? Você acha que é fácil gerar conteúdo pras minhas redes sociais? Não, cara. Eu tenho que postar coisas com produtos que eu nem gosto pelo dinheiro enganar meus seguidores. Você acha que isso é fácil? Inclusive, gente, se alguém quiser fazer permuta comigo, se alguém estiver rico aí na plateia, quiser fazer um patrocínio, tô precisando. Eu tô precisando de patrocínio também, gente. Preciso de um look lá pra quem tá gay. Se bem que ninguém tá interessado no look, né? O povo quer mesmo é meu corpo. Isso sim. Que forra é essa? Que que tá acontecendo aqui? Eu também queria saber, mas minha mãe não tá nesse episódio. Mas, gente, mas que caixas são essas, gente? Ué, não são suas? Achei que fossem caixas de litrão. Fica na toa, já pulando, que eu não tenho nada a ver com isso. Gente, da onde surgiram essas caixas? Ó, que foi pra saber daquela safada treteira U7U da tua tia. Não fala assim da minha madrinha. É só falar na tosca que a tosca aparece. Ó, vovó Zona tem razão, tá? Essa daí só a pronta. Respeita a minha família! Que porra é essa, tia? Nossa! Eu mal botei o pé na pensão e já me recebe com grosseria. É porque você combina com grosseria! Um infarto do miocártio. É porque você... É porque você combina com grosseria! Ah, 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 que rude! É isso que eu recebo por cuidar da pensão com tão boa vontade! Ah, larga de conversa, fiada! Pra cima da... Ah, parou! Agora tu vem, tá aqui fugida! Ninguém quer você em Miami, tu não pode nem mais entrar lá! Eu sinto o cheiro de pilada de perto e de longe! Minha avó já dizia, um tattoo gosta de ficar cheirando o furingo do outro. Mas, no caso aqui, duas capivaras. Capivara é tua avó! Olha aqui, ó! Trouxe suas encomendas, tá? Oh, thank you, darling! Só vou te entregar depois que me pagar, linda. Ah, Jabulana agora tá trabalhando de entregador! Não, amor, eu sou uma transportadora glamourosa, tá? É só um jobzinho que eu tô fazendo. Ah, até porque teu emprego fixo é porteiro, né? Porteiro é meu Ed, tá? Porteiro é meu Ed! Eu sou concierte! Aliás, olha só, me paga logo! Pra eu não ficar aturando essas duas! Não, 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 mas não tem problema nenhum! Não tem vergonha nenhuma em ser porteiro! Nenhuma! Eu não tenho vergonha também, até porque eu não sou porteiro, eu sou concierte! Repeat! Concierte! Agora, por favor, me paga logo! Ah, sabe o que que é, Ferdinand? É que eu tô um pouquinho descapitalizada! Ah, então vai ficar sem as comprinhas, tá? Monequezeira! Pelo amor de Deus, gente! Pelo menos essa caixa fosse alguma pra mim, né? Eu queria muito agradecer a vocês por esses recebidos, cara! Eu tô muito feliz! Obrigada mesmo, cara! Eu tô muito emocionada que o amor de vocês se transformou não só em uma, em duas, mas em centenas de caixas! Obrigada, Brasil! Eu amei! Amei! Ah, que lindo, chubiruba! Se eu entrar numa dessas caixas, você vai me amar assim também, desse jeito? Ah, depende do que também tiver dentro da caixa! Não, isso aí eu não posso revelar, tá? Depois que eu virei carteiro, eu prometi cumprir com fidelidade a confidencialidade das encomendas daqui, tá? Ah, então antes de ser carteiro, você era infiel? Exatamente! Não, não, não! Não, eu tô... Não, não! Outra coisa! Nada disso! Hum... Tá, vamos me ajudar a abrir essas caixas? Eu não posso, chubiruba, eu já falei! Eu prometi que eu vou cuidar dessas caixas, eu vou proteger essas caixas até a minha morte! Mesmo que pra isso eu tenha que morrer! Ai, amor... Hum... Eu sei que você tá arrasando no seu trabalho, eu tô super orgulhosa de você! Hum... Hum... Aí eu fiquei pensando assim, que de repente, se você abrisse as caixas e soubesse que tem dentro delas, você ia poder cuidar melhor do material! Ah, até que olhando por esse ângulo até que não é uma má ideia, né? Mas agora deixa eu olhar por outro ângulo! Hum... Também é! Gostei! Pode ser! Então vamos fazer o seguinte, a gente abre essas caixas, olha o que tem dentro e depois fecha, tá? Claro! Imagina se eu for pegar um negócio pra mim, usufruir de uma coisa que não é minha! Entendeu? Então pega aí as ferramentas do carteiro! Que ferramentas? Ué, a Reginell não falou que o carteiro anda com ferramentas? Não! Isso é o básico, até eu sei isso! E eu não tenho? Não, mas vamos dar um jeito nisso! Olha só, você vai lá nos correios, reivindica as suas ferramentas, tá? E eu não conto pra ninguém que você tava despreparado sem ferramentas, é um segredo nosso! Você promete, chubiruma? Prometo! Tá bom, então eu vou lá na agência correndo! Tá bom! Chubiruma, você é muito boa pra mim! Vai logo! Valeu! Ah! Gente, obrigada! Eu tô muito feliz com todos esses recebidos e agora, ó... Vamos abrir aqui a primeira caixa maravilhosa! Aqui... Super fácil de abrir! Cara, eu adorei! É, vai ser muito valioso, assim, pra mim, depois que eu casar com o Maicon, essa coisa recatada do lar. Obrigada, tá, gente? Só que não, né? Ai, essa foi a melhor ideia que eu tive em anos! Além de pagar as contas da pensão, acho que ainda vai sobrar umzinho pra mim! Correto! Ah! Ah! Que história é essa de ganhar umzinho? Ah! Hã? Ah! 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 Você quer me matar? Não sei. Vamos ver, depende. Me fala. O que você tá fazendo? Pra que isso? Eu tô ensaiando pro meu choco. Vai ser uma coisa assim, saindo do armário, fora da caixa... Entendeu? Mas não muda de assunto, não. Que papo é esse? O quê? De umzinho? É, de umzinho. Umzinho? Ah! Eu não sei o que você tá falando, porque a Prima Jô tá no retiro espiritual. Eu não sei onde ela aguarda. Não se faz de sonsa que eu ouvi tudo o que você tava falando. Ah! Bom! Então, é que eu consegui, com esse negócio, juntar um dinheirinho pra pagar as contas, né? Da pensão. E eu achava que talvez, se sobrasse, eu poderia fazer umas comprinhas pra mim, porque ninguém é de ferro. Não. Não vai fazer comprinhas, não. Antes vai me pagar o que deve. Ah, mas não sobrou umzinho pra mim. Ai... Sabe, eu acho que vou ter que fazer que nem a Prima Jô. E fazer quentinha pra vender. Ah, tá. No seu caso, gororoba, né? O que que é? Você tá ensinando que a minha comida é uma merda? Não. Só tô falando que você tinha que vender uma coisa de valor, assim, maior pra você ter a cueca pra me pagar. Ai, que ideia genial! Oh, that's it! So marvelous! So scandal! Agora só falta achar uma coisa de valor pra vender. Chega aqui pra ganhar. Vamos amadurecer essa ideia? Uhum. Então vem, amor. Sócios! Sócios! Ah! Ai, eu tenho uma rola de porcentagem. Vamos falar de porcentagem. Vamos falar de porcentagem. Shhh! Shhh! Oh, 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 oh. O que que é isso? Acordou com fogo no furico? Ei, fogo no furico, nada disso não. Terezinha, eu tô adorando essas caixas pra malhar, olha só. Pensando bem, a gente podia até fazer um treino junto de agachamento, segurando uma dessas caixas. Tá louca, meu amor? O único agachamento que eu faço é fazendo catranco aqui, ó. Enfim, deixa eu ver aqui o que que a gente vai, mais um recebido, a gente vai abrir aqui. Não posso mostrar esse recebido. Jéssica, Jéssica, você precisa me ajudar. O que que houve? Não posso, eu tô ocupado. Não, eu tenho uma bomba em mãos. Ah, eu também só tô achando bomba aqui nessas caixas. Eu não tô falando esse tipo de bomba, eu tô falando de bomba de bomba, não de bomba de sei lá o que você tá falando. Gente, quem que ia mandar uma bomba pelo correio? Não existe. Como é que você pode ter tanta certeza se você começou no trabalho hoje? Hein? Hoje em dia as pessoas andam armadas, estão com muito ódio no coração. Tive uma ideia, aliás, eu tô tendo muita ideia nesse episódio, cara. E se eu fizesse uma live, um vídeo pros meus seguidores dizendo que um hater me mandou uma bomba? Bom, mas alguém já mandou, né? Cara, ia fazer muito sucesso. Vamos fazer esse vídeo de mentirinha? Não, mas é verdade! Ai, mas a gente podia agora fazer de conta, entendeu? Tipo um acting. Ah, de acting eu entendo, né? Quer dizer, eu achava que eu entendia. Não, você entende super bem e a gente vai fingir que a live é um filme de ação. Ah, eu já fiz vários filmes de ação. Quer dizer, já fiz vários testes pra filme de ação, que é bem mais difícil. Ah, então, no meu teste, meu amor, no meu teste do sofá, você passou direto. Vamos aqui, vamos fazer aqui. Vem, 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 vem. Gente, vocês não têm noção! Vocês não têm noção, um hater acaba de me mandar uma bomba! Uma bomba? Bomba uma! Ô, Maicon, isso é sério! Tira essa bomba daqui e faz! Gente, eu vou tacar uma bomba na tua cara, Susan! Calma, Jéssica! Calma! Isso aqui tá colado na minha mão! Me solta! Pelo amor de Deus, joga aí na plateia! Ai, que solta! 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 Adorei essa aqui! Ai! Deixa eu ver se isso aqui tem uma roupinha. Hum, é levinho isso aqui, acho que dá. Amei, gente! Meu tamanho! Vou usar com certeza! Não, não, não! Para! O que é isso, garoto? Um assalto? Para! Pode devolver... Não, deixa essas caixas aqui mais um pouquinho, por favor. Não, Ferdinando, olha só, assalto é isso que vocês estão fazendo aí com as pessoas. Nada disso é de vocês, não. Deixa as caixas aqui mais um pouquinho, por favor. Eu já disse que não! Nossa, que másculo! Que delícia! Você é um louco, né, cara? Você já tá me seduzindo, seu louco! Ó, vou vestir essa blusinha aqui pra você, tá? Já, já eu volto. Regineu! Regineu! Ô, Regineu! Não, ô! Tarde demais, tarde demais, já tô recolhendo tudo. Chega, pode tirar seu cavalinho da chuva. Você é bobo! Você é bobo! Já tá cheio de caixa aberta! Cheio de caixa espalhada, deixa isso tudo aí! Você é bobo! Tá, então vem me ajudar a guardar isso aqui. Tá, pra guardar? É, guarda aqui comigo. Tá, vou guardar. Vou te ajudar a guardar direitinho, vou guardar. Ih, que isso, já vou guardar. Ih, que isso! Tereza, não é pra trocar, não. Falei pra guardar. Vê se tem cabimento. A pessoa chega assim, diz pro marido, ele vai falar o quê? Comprar um coador de café? Sem condição. Eu vou ajudar ela. Eu vou botar pra safada, porque a safada quer... E vou dar safada pro coador. Terezinha, não. Eu vou... Eu vou tá ajudando. Esse pessoa... Regineu! Esse pessoal, eles não sabem o que eles querem. Essas mulheres não sabem o que elas querem. Tá. Eu sei o que eu quero. Você sabe? Sei. E o que você quer? Eu quero você. Você me quer? Regineu, tô andando pra botar meu mexilhão pra brigar contigo. Vem. Eu quero vim correndo por de cima. Vem, mano. E fazendo agachamento pra tu pegar meu mexilhão. Vem. Vem. Não, não. Peraí, peraí, peraí. Guarda esse mexilhão aí. Deixa ele aquecidinho. Eu vou resolver essa situação aqui. Aí depois eu volto pra fazer o atendimento. Kevin, você quer temperar agora pra comer depois? Tá bom, amor. Tá bom, amor. Tá bom, amor. É só isso. É só isso. Calma. Não era... Puxa! 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 Eu posso saber que caixa é essa? Tia, ele tá dizendo que aí tem uma bomba. Como é que a gente vai saber se é de verdade? É uma bomba! Você tem certeza que é uma bomba? Sim, eu fiz treinamento de bomba em Miami. É obrigatório em todos os hotéis. E eu consigo reconhecer o som de uma bomba a quilômetros de distância. Não! 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 Não espirra! Não espirra, porque se você se mexer e balançar a caixa, ela pode explodir a qualquer momento. Michael, beijo de luz pra você. Calma! Calma, espiruba! Eu toque com você! Calma! 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 Não entende. Não, que não tem nada! Não, volta! Holanda na roda! Você não me disse que tinha que lá! Ai. Com Myler! La... Alerta vermelho no Meyer. Eu sou Bianca Rasputini e eu estou aqui no local onde aconteceu uma explosão que assustou todos os moradores. Pode isso, prefeito. Vamos falar com o pessoal. Na ultimo. Gente, eu sou a Jazz Cat. Eu sou a digital influencer mais famosa aqui do Meier. E eu gostaria de fazer uma reivindicação. Por favor, ajuda a gente. Estamos sem Wi-Fi. Olha, que mal lhe pergunte. Vocês não podem perder a maior parada gay de todos os tempos. A parada gay do Meier que vai acontecer aqui. Vai ser a maior concentração de afeminada de todos os tempos, tá? Gente, vamos falar de coisa séria aqui, tá? Olha aqui, vai ser bicha saindo do bueiro, bicha caindo das árvores, da caixa de correio. Vai ser um babado, gente. Vai ser Golden Shower! Olha, que mal lhe pergunte aqui, ó. Eu quero saber cadê os homens do Meier. Eu sinto a necessidade de dar aquela trancada toda hora. Cadê os homens do Meier? Gente, são muitas reivindicações, mas eu quero saber quem é que escutou a explosão. Não, eu quero também falar uma coisa. Aqui, ó. Eu vou agora lá pra Laje esperar você. Esse homem que quer me ter. Eu vou... Me ter, entendeu? Então, eu vou oferecer a chocolatada de um tudo. Gente... Vamos aqui, gente. Eu quero saber. Você, marombeira, fala comigo. O que é que você tá achando disso? Eu tô achando que é um absurdo vocês ficarem me tratando como se eu só fosse um corpinho bonito. Não, mas isso não é verdade, Susan. Você também é um rosto muito bonito, né? Que porra é essa, Michael? Não, não, eu tô falando... É outro sentido que eu falei. Eu tô falando assim no sentido de que ela tá um pouco feia, né, coitada? Gente, quer saber? Eu tô cansada de vocês. Pra mim, já deu. Gente, eu não fiz nada. Bom, gente, vamos concentrar aqui. Você, galã do Meier, tudo bom? O que você acha do descaso para com os bairros do subúrbio? Olha, primeiramente, muito obrigado pelo galã que me toca. Ah, ele! Não, ninguém me toca. Mas que mal lhe pergunte, eu tenho uma coisa pra falar. Olha, eu acho esse descaso dos produtores de elenco para conosco, os atores, uma verdadeira falta de absurdo, tá? Mas, querido, o que os produtores de elenco tem a ver com a explosão? Eu que te pergunto. Eu é que te pergunto, tá? Porque vários grandes atores saíram aqui do Meier. Aqui do Meier eles saíram. Vários grandes atores aqui do Meier. Como, por exemplo, Grande Otelo, Paulo César Grande, Casa Grande... Querido, me desculpa, mas assim, o Casa Grande nem ator é. E esses outros que você citou não vieram do Meier, até onde eu sei. Como se isso viesse ao caso? Ainda digo mais uma coisa. Só tenho isso a dizer. Gente, a situação no Meier é tensa. Vocês podem ver que a explosão já começou a afetar cérebro das pessoas aqui. Você, querido, o que você acha disso? Vamos falar de coisa boa, Bianca. Vamos falar de parada gay do Meier, tá? Isso daqui vai se transformar numa nova Avenida Paulista. Queria convidar todos vocês, não é mesmo, Bianca? Querido, mas assim, as ruas estão todas interditadas. A parada foi cancelada, você não tá sabendo? Fiado! Isso foi um atentado terrobicha! A gente não pode permitir homofobia aqui no Meier, Jéssica! Não pode, não pode! Machistas, fascistas, não passa! Não, deixa, deixa que eu protejo a minha minoria, tá? Não tira o meu lugar de fala. Adoro falar coisa chique, lugar de fala é chique. Gente, vamos lembrar que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, né? Então, a câmera... O que é isso? Ferdinando ocupa 200, você não... Que horror, Jéssica! Inclusive, queria deixar isso aqui registrado, que há sete anos eu sofro ataques gordofóbicos dessa moça! Não! É sim, dá licença! Gente, não foi isso, foi um engano! Pode contar, a vida vai ser uma... Foi um engano, eu não sou gordofóbica! Inclusive, eu acho um absurdo essa ditadura da magreza! Eu gostaria de comer carboidato! Depois das seis horas, sim! Quem não gostaria, né? Mas, amor, já nem tava gravando, tá? Dá licença que eu preciso falar com mais moradores! Peraí, gente! Mas isso aí é estatura... Baixa estaturafobia! Baixinhos unidos jamais serão vencidos! Baixinhos unidos jamais serão vencidos! Ai, alá, alá! Oh-ô! Mas que calor... Zélio! O que foi que aconteceu com você? Eu... Eu fui instalar o ar-condicionado e de repente deu bumbum. Bumbum? Foi choque! Foi choque! Fez bum! Bum! Os dois juntos deu bumbum! Não vai me dizer que o poste aí da rua explodiu por sua causa? Por causa do ar-condicionado. Que você estava instalado? Não, foi eu. Foi o outro eu. Ah, tá bom. Agora você vai querer me dizer... É que tem dupla personalidade. Não. Mas acontece que um homem, quando toma um choque daquele, ele muda. Eu jamais vou fingir que sei fazer as coisas, quando eu não sei fazer, fico metido a fazer as coisas e sei fazendo as coisas. Ah, sei. Como, por exemplo, dançar cu duro e dizer que sabe instalar ar-condicionado? Olha aqui a culpa da senhora que quis economizar contratando qualquer merda pra fazer esse serviço. O que é isso? Mas você falou que sabia instalar... Eu não acredito! Agora tem reportagem aí na frente querendo saber quem foram os responsáveis. E nós não podemos nos responsabilizar por esse escândalo. Ai, a minha prima Ju jamais vai me perdoar. É a merda que eu fiz! Zélio? O que aconteceu com a sua cara? Minha cara foi quando eu nasci e ficou assim. Ah, você tá dizendo... Ah, não, não, não! Foi a sua eletricidade que chegou até a mim. Então deixa eu te dar um choque de realidade. Você não tem a menor chance comigo. Eu posso te surpreender, tá? Positivo e negativo. Eu quero saber o que aconteceu aqui. Seguinte, eu fui instalar... Ai, você acredita? Você acredita que Zélio foi dançar Kuduro no banheiro e bateu a cabeça? Eu bati? Bateu? Tá parecendo que você bateu a cabeça no poste que explodiu. Que... 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 Que poste? Que explodiu um poste? Você não ouviu o barulho? Não vi, mas eu achei que tinha sido a Teresinha que tinha caído. Ah, não sei não. Essa nossa conversa aqui tá muito esquisita. Esquisita é ele dançando Kuduro. Vai dançar, vai dançar Kuduro. Olha isso, ó. Não é possível, gente. Deve estar havendo algum engano. As pessoas estão enganadas. Eu não falei nada disso. Eu não quis dizer nada disso. Meu Deus do céu. Já inventaram um monte de hashtag. Ela não. Ela nunca. Pelo amor de Deus. O que foi, Shibiruba? Você não tem razão. As pessoas estão achando que eu sou... Lumpa-lumpa? Não liga, não. Geruto, as pessoas estão achando que eu sou gordofóbica. Jéssica, mais uma vez você mesma me disse que tinha medo de engordar. Isso é sério, tá bom? Gente, eu preciso fazer um plano. Preciso armar um plano pra eu recuperar a minha imagem. Mas você perdeu a sua imagem e eu tô te vendo. Eu perdi seguidores, tá? E o restante que tem aqui tá me xingando. Ah, Shibiruba, não fica assim não. Vem cá, tá? Vem cá. Fica calma, tá? A gente vai pensar juntos numa solução. Tá bom? Essa ideia foi sua, minha? Foi sua, só que passou pra mim. Você não percebeu? Não, foi tão rápido que eu nem percebi. E qual foi a minha ideia? Genial! Quando a Bianca Rasputini voltar aqui em casa, eu vou invadir a reportagem dela e vou fazer um protesto contra a gordofobia. Genial, Shibiruba! Completamente nua. Que porra é essa, Jéssica? O que ficar nua tem a ver com gordofobia? Ué, eu preciso chamar atenção. E o que a gente faz pra chamar atenção? Não sei, levanta a bandeira, grita, bate panela que nem idiota. Michael, eu vou fazer um protesto completamente nua e eu não tô entendendo porque você tá achando ruim se a ideia foi sua. Como é que eu tenho uma ideia da minha noiva passar completamente nua no telejornal da família brasileira? Ué, pelo nosso casamento. O que o nosso casamento tem a ver com isso, Jéssica? Michael, acompanha o seu raciocínio, cara. Cadê ele? Olha só, o negócio é o seguinte. Quanto mais apelativo eu for, mais seguidores eu vou ter, mais atenção pra causa, meu corpo, minhas regras, o ativismo, o feminismo, entendeu? Vai ter mais visualização e eu vou ganhar permuta com as marcas pro nosso casamento, vai sair super barato. Olha, até que olhando por esse lado faz sentido. Não é? Mas agora eu vou olhar por outro lado. Também faz sentido. Olha isso. Vou escolher um brinco. Ah, cobrir a orelha você quer, né, espertinha? Tá decidido desse jeito, não aguento mais. Todo dia pisar na bola, tu já tá demais. Difícil é sentir o cheiro desse neco. Quando chego perto, minha boca pede beijo. Eu te avisei, não sei por que, não quis acreditar. Quem prova desse brigadeiro quer se lambuzar. Eu juro, vou tentar ficar no sapatinho. Mas o que posso fazer se eu pôr dentro do pretinho? Eu te avisei. Rússia, eu vou falar um negócio pra você, mas não fica triste, não. Tu é feia, mas eu te amo. Mas você é feia, você é feia, Rússia. Entendeu? Fazer cirurgia, fazer refrescada... Ô, dona... Ih, desculpa, entrei errado. Não era com você que eu queria falar, não. O que que é, Regina? Tava me procurando? Que tava me procurando, achou. Mas, cara, tu acha que o mundo gira em torno de você, né? Você gira em torno de mim. Não, tu que se acha. Eu vim aqui falar com a dona Rosa. Ih, agora tu vê. Tá cheio de interesse pra dona Rosa. Doido pra dar no tracaco lá com ela, hein? Doido pra dar numa pegadinha... O belisquete com ela. Pô, você malda tudo, não é nada. Tenho o maior respeito com ela. Respeito? Tá doido ali pra dar uma pegadinha nela. Tá, agora tu vê. Regineu, oi, querida. Eu tava te procurando. Ah, eu também, Nuna Rosa. Tava te procurando. Que bom te achar uma pessoa tão incrível. Vem aqui no cantinho comigo, vem aqui. Só um instantinho. Dá licença, tá? Para, Regineu. Não fica bem um funcionário me chamar assim pra vir no cantinho? Não, não tem problema nenhum, não. Eu não sou do teu carteiro. Então, eu tenho que vir no cantinho e falar com você. Ah, esqueci que você era funcionário dos Correios. Ah, então pode. Fala, Regineu. Vem cá, meu amigo tá perguntando cadê a grana do ar condicionado. Veio tudo estragado, eu não vou pagar. Pra baixo. Desculpa. Eu primeiro preciso instalar os ar condicionados pra depois alugar o quarto pra ter dinheiro. É porque é o seguinte, entendeu? Esse meu amigo, ele é lá do morro do Cerol. E ele não gosta de levar, não gosta de levar calote, não. Eu não queria nem ouvir, mas eu fui obrigada. Falou Cerol, eu fui obrigada. O que que é? Quem é lá do Cerol? Caraca, tu é mó futriqueira, hein. Ah, não, peraí um pouquinho. Eu já estou ficando um pouco nervosa. Quem é esse seu amigo do Cerol? Ele é do Mal? Diga-me com quem é, né, que eu te direi quem és. Quem és? Quem és? Quem és? Quem és? Ele é o Zé Alenhador. Não, tudo que vende é ruim. Ah, meu Deus. Tá aqui. Mas minha comadre tá sabendo que tu tá de conversar fiada com ele? O quê? Hã? Minha comadre tá sabendo? Claro! Imagina, ela tá super feliz que eu consegui fazer esse negócio com o Lenhadoro. Agora tu vê. Agora eu vi que tua filha puxou. Aqui a Gabi, quando ela mentia, ela gaguejava igual você. Não. 7133. Não sou. E você, Regina? Você é pior. Eu que? Porque de manhã você disse que me amava, agora você ouvir a folha. Eu tô me dando valor, entendeu? Agora eu sou uma pessoa empoderada? Tá, Tereza? Chega! Eu não quero mais te amar demais pra sofrer demais por algo que diz... Ai, até sofrendo eu sou bonita, né? Só eu e Sasha Meneghel choramos assim. O Ferdi. Oi? O Ferdi tá mó bafafá lá fora. Todo mundo tá dizendo que a culpa da explosão é por causa do seu trio elétrico. Mas quem disse essa blasfêmia? Eu não sei quem disse, mas aquela Bianca Rasputini, aquela repórter, ela tá vindo aqui falar com você. Podia ser o Walter Duarte me querendo, né? Mas tudo bem. Eu concedo a entrevista. Mas você também vai ter que conceder um depoimento. Porque a polícia tá vindo aqui atrás de você também, Ferdi. Susan, você tem uma calcinha nova pra me emprestar? Ué, por quê? Porque eu tô toda cagada. Ai, Ferdi, olha, não se preocupa, tá? Porque, assim, se você é inocente, você tem que ficar tranquilo, né? Porque a verdade sempre aparece. Não, mas não é assim que acontece aqui no Brasil, entendeu? Eu preciso colocar a culpa em alguém. Ué, mas você vai colocar a culpa em mais um inocente? Quem disse que Terezinha é inocente? Ah, então você já tá pensando em colocar a culpa na Terezinha. É, porque todo mundo vai acreditar na minha versão, entendeu? Então você já tem até uma versão. Já, olha só, a Terezinha foi pra laje, entendeu? Tomar banho de sol. Só que chegando lá, ela bebeu tanto, bebeu tanto que ficou inflamável e explodiu perto do poste. Maravilha! Aí ela aparece vivinha da Sylvia e te dá um stabeth de frente à câmera. Ai, Susan, credo, vai peidar o Whey Protein longe de mim, vai, garota. Eu, hein? Eu não sei. Eu vou te dar um instigamento. Um instigamento. Eu vou te dar um instigamento. Velho, o que você está fazendo? Estou consertando a cagada que eu fiz. Peraí, 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 peraí. Caraca, tem dedo seu nessa explosão? Tem dedo meu? Tem dedo meu tudo. Oh, oh, oh. Tá bom, agora é hora da gente se divertir. Deixa eu consertar isso aqui. Então, Caetão, foi você mesmo que explodiu. É você que está fazendo essa babude aí no Meia. Olha aqui, meu amigo. Tu não precisa espalhar, não, tá ligado? Eu gosto, eu gosto. Olha aqui. Ninguém precisa saber, está ouvindo? Mas eu sei. E sabe do que é o que eu sei? O quê? Que Ferdinando está levando a culpa aí por tua causa, entendeu? O cara vai ser linchado aí no Meia, por tua causa. Ué, lincha lá. Você vai lá, entendeu? Você vai abrir o jogo, entendeu? Você vai livrar Ferdinando, porque eu sou X9. Eu sou X9 profissional, tá? E eu sou profissional em dar um troco. Eca, 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 não pega o careca. Pode correr que eu vou ficar aqui pra evitar a fadiga. Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, amanhã velho será, velho será, velho será. Amanhã, seu coração, seu coração se sente, vai noventude, quem nunca morrerá. Existem jovens de 80 e tantos anos, e também velhos de apenas 26. Você tá pensando que tu vai onde, Jabulani? Me deixa, Rasputia, me deixa. Se tu tá querendo fugir é porque tu tá tentando ocupar o cartório. Eu não tenho culpa, eu sou inocente, eu não posso ser presa. A comida da cadeia tem muito glúten. Eu sei que tem glúten, a comida de lá. Mas aproveita que o prantão de hoje só tem guarda-gato, só tem policial bonito, garoto. Você já imaginou o que pode acontecer com uma menina do meu porte na prisão? Não vai acontecer nada, que você ocupa o espaço inteiro. Babaca! Ah, você é ridícula! Eu tenho mais o que fazer? Agora... Para! Para, gente, olha, eu tô até nervosa. Tô até nervosa, nós encontramos o principal suspeito. Ferdinando, é verdade que você é o verdadeiro responsável por esse caos que está acontecendo aqui no Meia? Pra qual câmera? Só tem uma, amor, só tem Gilmar. É. Aqui. Olha o que eu encontrei tentando fugir. Para de me paquerar, tu tá me dando mole. Ô Bianca Rasputini, o Zélio tem uma coisa muito importante pra falar. Gente, o Meia era mesmo um redemoinho de emoções. Vamos ouvir esse morador. Isso. Olha, gente, muita gente fala pra mim, ah, o Zélio do Meia, o Zélio do Meia, mas é tudo mentira. Eu sou lá do Jacarezinho. Mas o meu sonho é morar no Caxambi. Não é nada disso, eu mesma vou falar. O Zélio é o principal responsável pela explosão no Meia. E você ia deixar eu ser jogado aos tubarões? As máscaras estão caindo. Cadê meu sutiã, Michael? Aquele de rendinha? Isso, isso. Com detalhe dourado? É, aquele mesmo. Que eu tirei de você no amorzinho matinal? É, Michael. Ah, sei! Marvê, eu não vi, não. Cara, numa boa, eu tô muito sem roupa. O que, Jéssica, é essa roupa daí? O que que tem? Mas você tá com roupa. Ai, não é isso que eu tô falando, não, garoto. Eu tô sem roupa limpa, cara. Tô usando esse vestido aqui. Já tem vestido ou não? No caso, body. Que no texto tava vestido. É, eu tô usando esse body aqui tem uns três dias já. Não é possível, tem alguém pegando minhas roupas. Será? Ai, algum senhor. Ai, Jéssica, eu sou a princesa mais tombada da Zona Norte, cara. É sério, todas as minhas roupas estão sujas, cara. Eu tô usando esse figurino aqui já há três dias, Jéssica. Eu preciso lavar essa roupa. Ai, eu precisava mesmo de uma fada madrinha. Mas a única coisa que voa aqui é o mosquito da dengue, gente. Até meu sutiã encolheu. Aqui. Esse sutiã é meu. Gente, que fedor... Pelo amor de Deus, Jéssica. Você tá usando que perfume francês? Cece Delegambá? Jéssica, esse futum é você? Pelo amor de Deus. Ai, gente. Ah, tá um pouquinho catinguelê mesmo. Mas... Ai, não é possível. Cara, Ferdinando, você tá roubando minhas roupas? Claro que não, né? Você tá sem roupa porque Dona Jo foi pra esse retiro espiritual. Aí ninguém mais lava roupa nessa casa. Cara, nessas horas que eu sinto muita saudade da minha mãe, cara. E aí, minha gente, tudo bom? Tudo certinho? Tá usando casaco por quê, sua louca? O calor do Meyer tá dando métrico do inferno. Realmente tá quentinho por fora, tá não, Jabula? Mas tô peladinha por dentro. Pelo amor... Que horror, gente, que horror. A imagem veio em 3D. Tô com vontade de vomitar. Não, sério, numa boa. Também não queria ficar com essa imagem, dormir com essa imagem, cara. Senta lá, Cláudia. Eu quero saber quem foi a desgraçada que botou essas marmitas aqui tudo vazia aqui na geladeira. Não acredito. Não tenho nada a ver com isso, tá? Eu tô focado no meu jejum intermitente que a Angel me ensinou lá em Miami. Eu só tô comendo duas quentinhas no máximo por dia. É jejum e você tá comendo? Porque eu fico ansioso e acabo comendo em dobro. Tinha que ser essa bicholuda! Vai comer as comidas! Vai deixar a gente tudo o quê? A gente tudo vai ficar com fome, merda! Bom, pelo menos eu achei aqui uma bolsa de gelo, né? I'll die it. Boa, Chubiruba! Posso dar uma chupadinha? Boa, Chubiruba! Bom dia! Caraca, hein, Susan, tá dando pra sentir daqui, hein? Tá cheirosona. Que porra é essa, Michael? Não, 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 eu tô falando assim, a Susan, ela não tá fedida que nem você. Não. Como é que é? Não, eu, não. Ô, Susan, me arraixa a madrinha, me ajuda, eu tô precisando tanto de uma roupa, me empresta. Eu não queria chegar assim pra encontrar meu príncipe, eu tô toda fusada, borralheira. Não, mas logo você que tem um monte de look bafônico, você tá sem roupa? Todo mundo tá sem roupa, né, Géssica? Sem roupa, sem dignidade, sem comida. Sem café. Sem cumade. Sem cumade? Gente, a dona Ju tá bem? Tá bem, ela foi receber uns caboclos aí num retiro espiritual. Tá bem, é. Lá num retiro espiritual, que é onde se retira os encostos da pessoa, né? Ah, entendi. Então vocês acharam que o divino Espírito Santo ia brotar aqui na pensão pra fazer as tarefas do lar. Gente, olha só, por que vocês, assim, não se juntam? E pra dar uma variada, vocês dividem as tarefas e todo mundo trabalha? Ideia maravilhosa. Não é? Maravilhosa. Enquanto a minha mãe não está, quem tem que zelar pela casa? O zelador. Zelador é meu Ed, tá? Me respeita. Que isso? Me respeita, por favor. Eu não posso trabalhar porque eu acabei de fazer francesinha. Gente, olha, eu até ajudaria vocês, sabe? Só que daqui a pouco eu vou me arrumar, porque hoje eu tenho um encontro com o boyzinho do aplicativo. Realmente tem cachorro que gosta de comer osso, né? Porque não apresentaram pra ele um bom fleminhão, uma chuleta, uma maminha. Ô, Susan, como é que está seu nome no aplicativo, hein? Oi? Não! Não, não! Não, não, não. Olha, não. Isso aqui é um aplicativo de trabalho, tá? É network. Ai, gente, olha... É impressionante como vocês conseguem enrolar pra começar uma faxina. Tô indo, tá? Vamos começar, vamos trabalhar. Tá certa. Suzy está certa. Então, assim, eu acho que a gente tem que dividir as tarefas de uma maneira justa. Justa. Igualitária. Igualitária. Entendeu? Então, é o seguinte, vocês, meninos, vão fazer a comida, passar um pano na casa, limpar os vidros, lavar a louça, passar o rodo... Peraí, se a gente vai fazer o trabalho todo e vocês nenhum, cadê a divisão? A gente vai fazer a parte mais difícil, se você quer saber. Eu quero saber, sim. Eu tô curiosa, quero saber. A gente vai ter que organizar vocês, organizar os homens, liderar uma equipe, entendeu? Liderar. Quer dizer, a gente manda e vocês faz. Molezinha, né? Moleza. Moleza não, meu amor. Não é moleza, não. Tá? Eu me confundi. Era eu? É você. Ah, tá. Adorei. Quer saber? Adorei mesmo. Os meninos com uma parte, as mulheres com outra parte. Eu, como sou mutante, né? Tenho um pouco... Um pouco de cada lado. Posso escolher onde quero ficar e vou ficar com as mulheres, tá? Aqui, ó. Começa aqui descascando esse abacaxi aqui, tá? Pra vocês. E, ó, beijos de luz. Agora devolve e fica na escuridão. Ô, 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 ô. Ô. Pode voltar aqui, pode voltar aqui, que essa desculpa toda não vai colar, não, viu? É. Tá achando que isso aqui é o quê? Vai que cola. Jabulani! Jabulani! Vem cá, eu preciso de um serviço seu. O quê que é? Que eu tava lá no seu quarto. Chama esses dois aqui, ó. Que é serviço, chama esses dois. Eu tava no seu quarto, tomando uma cracuda, caiu no chão e derramou. Precisa alguém lá de limpar. Ah, é? E por que você estava tomando cracudinha no meu quarto? Você acha que eu vou beber no meu quarto, que eu vou sujar, vai ficar queixeira com aquele baço de cachaça? Regineu, por favor, vai lá passar um pano no meu quarto. Tu acha que eu sou trouxa? Sai fora. E vá rápido, que hoje eu não tô com paciência não, hein? Regineu, vai lá passar um pano no meu quarto agora. Tu acha que eu sou trouxa? Não. Eu acho você um amigo incrível, super do bem prestativo. Por isso assim... É, por falar em trouxa, essa daqui não seria a sua de roupa suja? Ah, isso. Eu queria que você lavasse também. Coloca alvejante de lavanda. Eu não gosto muito daquele floral. Pode ser? Obrigado. Olha só, se você não entrar pro time dos homens, tá? Eu vou botar álcool e tacar fogo. Você não é louco de fazer isso. Marco, me dá essa coisa aqui. Me dá minha roupa lá. Me dá minha roupa lá. Me dá essa coisa aqui. Para de graça. Vai, vai, vai. Vai aqui, velho. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. A partir de agora vai ser assim. Porque quem manda aqui sou eu. Tá? Pode começar arrumando a cama. Tá bom, chubiruba. Não joga! O travesseiro no chão hétero é foda, cara. Ah, tá. Desculpa. Tá? Melhorou? Ô, idiotinha! É porque o chão tá sujo! Ai, cheiro. Mas como é que você quer que eu arrume minha cama sem tirar o travesseiro da cama, Jéssica? Eu não sei. Dá seu jeito. Coloca na cabeça. Qual delas? Tá bom, chubiruba. Vou botar aqui e vou arrumar. Assim que acabar de arrumar a cama, por favor, tira a mancha da parede, limpa aquele negócio ali, repinta a porta que tá mal pintada ali no rodapé. Por favor, joga a coisa da lixeira fora e eu quero que você dê uma lustrada aqui na minha sandália, nos meus sapatos. Caraca, Jéssica. Deu até uma fome antecipada agora. Boa ideia. Faz o macarrão pra mim. Tá bom, mas primeiro eu tenho que... Agora! Calma, Jéssica. Vai, vai, vai. Ele lavou a minha escocinha. Se ele fica cheio de carro eu mando ele pra cozinha. Se tu não vai gostar então dorme no portão porque eu vou pro bar que é pra mim eu não vou te soar. Por que que tá com essa cara fechada, ridícula? Quero ver você limpando, sorrindo. Aí tem que limpar com alegria, eu quero olhar essa cara feia, não. Eu tô me sentindo a Carminha sendo humilhada pela Nina. Só que a Nina tomou fertilizante. É o que, Jabulani? Para aí de show, eu acabei de limpar aí. Mas eu acabei de sujar, Jabulani. Madrasta massa em coração, por que me odeias tanto? Só porque eu sou jovem, bela e desejada. Agora tu vê, né? A pessoa acha que é cinderela e não passa de uma abóbora gigante. Quer saber? Cansei. Cansei, meu moço. Tô aqui toda cagada. Trabalho me dá alergia, minha glóte tá fechando. E outra coisa, babaca! Que mulher que fez ela Quando sair de casa e de casa de você Que mulher que fez ela Pera aqui limpar! Pera aqui limpar! Pera aqui limpar! Pera aqui! Eu, hein? Pera aqui! Olha, Reginell, eu tô achando que nessa divisão de tarefas tem alguma coisa errada e que não tá certa. Não sei se tá ou não tá. Eu só sei que toda vez que fala do mexilhão eu fico animado. Eu fico doido. Alô, alô! Fala aí, minha rapaziada. Beleza? Ué, já voltou da praia? Não fui. Os ônibus tudo parado. Eu tô puto com essa greve. Eu tô puto! Mas não era você que tava fazendo a greve? Ah, é? Ah. Mas então é isso, cara. Siga firme, tá? Cobre seus direitos. Afinal de contas, você não é um cobrador. Isso. Cara, o que que esse cara toma? Bom, você tá certo. Realmente, é só que antes eu vou subir na laje que eu quero pegar um sol pra fazer marquinha. Acabou o seu posto, agora eu vou te dar. Sabra, calma. Acabou. Resolve o sozinho. Dê aquele speed drop bar. Posso saber que converser é esse aí do lado de fora? Cadê meu macarrão, Michael? Regineu, cadê minha peça íntima lavada e passada? E você, Zélio, já que tá aí rindo e entrou em cena, vai lavar meu banheiro. Olha aqui, me tira dessa trama que eu não faço parte disso não, até porque hoje eu tô de greve. E tem mais, a gente também tá de greve. Sabe de quê? De sexo. Isso, de sexo. Acabou. Acabou. De que vocês tão rindo? Tá debochando do meu menino? Ué, não tava nem na trama, tá tramando aí junto agora? Entrei. Quem tá fora é a gente. É isso aí, entendeu? E é o seguinte, se vocês não entrarem no esquema da faxina, entendeu? Vocês nunca mais vão transar. Ah, é! Agora... Boa, moleque. Eu não falei contigo lá dentro. Falei com Jéssica. Falei que hoje não falei contigo? Falou. Falei com ela. Que hoje seria oportunidade de quê? Hoje eu ia te dar oportunidade de quê? Catracada não falei? Falou, ela ia. Falei não falei? Falou. Falei contigo aquela hora? Falou! Ela quer sentar devagar Maldada! Que isso, cara! Que nada que se... Lembra aqui? Falei! 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 que vai ter que entrar aqui no nosso... É isso aí, companheiro. Não trai a causa. Agora tu vê que eu vou pegar vassoura por causa de catranco. Ah, vou até se retirar. E é greve de sexo que você quer? Pois é greve de sexo que você vai ter. Só que eu vou dar um rolé aqui e vou dar pro terceiro que aparecer na minha frente. Jéssica, vai, pode ir. Eu quero ver alguém querer ficar com você com esse vestido aí fedendo a desgraça. Ah, é? Eu vou sem roupa, pode? Não, não. Volta aqui, vai. Volta aqui, vai. Seja firme, rapaz. Ah, mas ela disse que vai pelada. Ela tá fazendo isso pra você desistir. É claro. Não, mas eu desisto, eu já desisto. Não, não vai desistir, não. Opa, você é greve. É greve. Seus direitos trabalhísticos. Tá bom, tá bom, eu resisto. A liga lá em casa não quer trabalhar. Se a panela tá se jogando, quer lá. Já vai gerar o vencido. Já vai gerar o vencido. Bota lá pra homem que é irmão. Jamais serão vencidos. Homem bonito, jamais serão vencidos. Homem bonito, jamais serão vencidos. Homem bonito, jamais serão vencidos. Os homens bonitos. Não, pessoal, infelizmente, eu sei que é uma causa muito nobre, mas eu não vou poder continuar junto com vocês nessa greve. Por quê? Como assim? O que é isso? Primeiramente, eu não tenho nada pra pedir em troca. E segundo, eu marquei o encontro aí, eu tô achando que hoje eu vou descabelar o palhaço. E fazer a gente de palhaço. O que é isso? Senhores, vê se vocês me compreendem. A minha vida já é uma eterna greve de sexo. Sim. Sou bebê. Eu não te entendo. Sou bebê. Cegra é virgem. Eu sou bebê, gente. Eu não acredito, cara. Jabulani, pelo amor de Deus, Jabulani, eu preciso de ajuda. Sai do meu quarto, madrasta satânica. Me deixa aqui sozinho com meus ratinhos. Eu não vou trabalhar pra você. Não, não é isso, não. Não é isso, não. Tem a ver com o meu mexilhão. Ué, como assim? Mexilhão? O que houve? Reginel tá fazendo greve de sexo. Ah, é? Mas eu nem sabia que vocês transavam. Como é que vocês fazem? Fazem escondido de tisil? Não! Não faço escondido. Tem como fazer alguma coisa escondida desse homem? Não tem como que ele... Não é isso. O problema é o seguinte. Que dessa vez, ele não quer. E quando o outro não quer, minha mexilhão fica como batendo palmas. Sei como é que é. Tá. Eu posso te ajudar, tá? Pode. Eu vou te ensinar uma meditação. Sossega mexilhão. Sério? Quer aprender? Bora, rápido! Então olha só, ajoelha aqui. É tipo uma yoga, tá? Ó, você vai ajoelhar aqui. Ajoelha. Fecha o olho. Cuidado, fecha o olho. Respira. Respira fundo. Vai relaxando, tá? Não fica ansiosa, não. Calma, calma. Porque senão vai abrir o chakra, entendeu? Eu vou falar uma coisa pra você. Eu não quero abrir, eu quero fechar. Não, para. Eu tô falando do chakra. O chakra tem que abrir pra você poder fechar o mexilhão. Estreca! Chakra, mexilhão é tudo a mesma coisa. Respira, parou. Respira. Concentra. Levanta os braços. Tá. Levantou o bracinho. Isso, levantou o braço. Agora, ó, fazendo movimentos circulares como se fosse o sol. Imagina o sol. Isso. Agora vai abaixando. Vai abaixando pro chão. Isso. Vai fazer o sol. Como seria esse sol? Eu quero ver esse sol. Como seria o sol? Eu acho que esse sol tá pequeno. Vamos aumentar o sol? Vamos aumentar esse sol. Nossa, que sol grande, né? Vamos fazer um sol maior? Que tal? Oh, sol. Vê se me esquece. A meia adrenalina. Só curte você aqui. Oh, sol. Cara, que sol maravilhoso. Faz mais. Movimentos circulares. Isso. Tá se sentindo mais relaxada? Você tá achando que eu sou otário? Que eu vou fazer facina pra você? Você é minero sagrando do mal. Ela quer beijar na boca. Mãezinha, fala logo. Você vai me ajudar a entrar no reality SPB? Jéssica, você passou a vida tentando entrar naquele BBB, né? Agora você me inventa SPB. Isso é remédio de mata-barata, Jéssica. Isso é o reality show mais famoso do Brasil. Sopra baixinhos que vai ser apresentado por Xuxa. A Xuxa? Não, o Xuxa, o nadador. São 16 participantes confinados, 16 semanas numa casa de boneca. Oh, filha, você é tão ingênua, meu amor. Você acredita em tudo, né? Olha, Jéssica, eu acho que você tem que arrumar um trabalho. Um trabalho mesmo, entendeu? Que é o seu dinheirinho. Mas é isso que eu quero fazer. Eu quero trabalhar num reality show, cara. Mas não tô falando de reality show, não. Tô falando de trabalho mesmo. De nove a cinco, sexta-feira de casa de manhã. Pego ônibus lotado, cheio. Cara, o que que eu fiz pra você? Tá me desejando uma coisa horrorosa dessa? Que ódio é esse? Que vem pra nós. Viva na presença. Namastê. Namastê, Brasil. Namastê, Dubai. Epa, babá, nanasai. Epa, babá. Gente, o que é isso? O boneco do voodoo? Jéssica, eu tô tão elevado espiritualmente que eu tô até com falta de ar por causa da altitude. Que amor. Gente, eu fui até ali pra fazer um retiro espiritual e quando eu volto, você já está canonizado. Praticamente, dona Ju. Praticamente. Porque eu sou um discípulo de paipainho e paipainho é maravilhoso, entendeu? Eu tô conseguindo ler a aura. Olha só, a sua aura tá toda determinada no trabalho. Então, eu cheguei isso e você acertou. Eu cheguei determinada a determinar que todos aqui nessa casa trabalhem. Dona Ju, sua aura agora ficou cinza-chumbo. Ficou. Estranho. Achou ruim, Ferdinando? É porque você não precisa colocar tanta energia nisso pra que todo mundo trabalhe. Sei. Foca só na senhora. É, tô focando. Então, no caso, eu vou trabalhar menos e vocês vão trabalhar muito. E eu vou começar pela Jéssica, que vai fazer um currículo maravilhoso e, ó, espalhar por aí para uma entrevista. Ai, meu sonho, entrevista com o Bial. Meu sonho. Eu falei de entrevista pra emprego, né, Jéssica? Ai, eu tava pensando, assim, de repente, se eu der um mole, assim, pra Bial, de repente, ele arruma alguma coisa na Globo pra mim. Claro, você pode ser o louro da Ana Maria, né? Vai arrasar de piolho José. Peraí, oi, gente, tô recebendo um troço aqui, hein? Ai, Jéssica. Eu tô recebendo... Tá, eu dou o recado pra ela, sim, tá bom. É pra Jéssica? Eu falo com ela, ela tá aqui do meu lado. Um beijo, tchau, tchau. Jéssica, recebi uma coisa aqui pra te avisar que algo de grandioso vai acontecer na sua vida. Ai, vai, perdi. Olha aí, tá vendo, Jéssica? Eu tinha certeza, minha filha, se você se empenhar, você vai arrumar um emprego grandioso. Gente! Olha, vai. Alô? Oi? Aham. Não? Claro. Obrigada. Ai. Eles amaram o meu perfil. Falaram que eu tenho uma altura equivalente aos participantes. Mas que, infelizmente... O quê, Jéssica? O quê, Jéssica? Eu passei! Tá vendo, dona Jô? Tá vendo? Alguma dúvida que eu vou ser a nova mãe de Ná? Eu vou realizar o meu sonho. Isso é a prova que tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Obrigada, Jéssica. Obrigada, Jéssica. Obrigada. Obrigada. Ai, filha, não é o trabalho que eu sonhei pra você, mas se é o trabalho do seu sonho, meu amor, parabéns. O que foi? Logo agora. Logo agora o quê? Não, deixa. Não, não, não. Eu não posso falar. Na verdade, é segredo. O pessoal do reality show não pode saber. Dá licença, gente. Voa, Jéssica, voa. Ela tá preocupada, alguma coisa. É porque são muitas emoções dentro de um corpinho tão pequeno, dona Jô. Não, mas eu senti que ela não tava legal. É porque ela pode ser expulsa na primeira semana e ela tá preocupada. Nossa, você tá muito iluminado, hein? Tô mais iluminado que Edith e Vagalume, dona Jô. Cuidado, nem olha diretamente pra mim, senão pode cegar com tanta luz. Então, por que que assim, você não aproveita essa luz e leva a minha malinha lá pro meu quarto, por favor, iluminado? Eu sou um ser evoluído, dona Jô, eu te ajudo, tá? E ó, beijos de luz pra você. Agora devolve e fica na escuridão. Susan, queria te propor uma coisa. É... Será que a gente pode ser melhores amigas? Melhores amigas, assim, sem mais nem menos? Sim, do nada. Eu achei que a gente poderia até, de repente, criar umas recordações do passado. Jéssica, qual é a treta? Não, então, é... Na verdade, sim. Na verdade, é uma coisa, assim, super boba. Entendeu? É uma fofoquinha. Fofoquinha? Uhum. Quem não gosta de uma fofoquinha, né? Então... Tá, conta. É... Eu tô grávida. Jéssica, eu não tô conseguindo acreditar nisso. Vai, me fala. Como é que... Como é que isso foi acontecer? Então, aquela parada da cegonha? Mentira. Não, não, não. Não, Jéssica, é porque eu tô nervosa. Pera, eu me expressei mal. É... Mas você tem certeza? Tenho certeza, Susan. Eu fiz o teste. Mas você fez direitinho o teste? Acho que fiz, mas, de repente, eu posso fazer outro. Fico fazendo xixi assim, você põe o negocinho assim. Ah, não. Tá, tá bom. Então, peraí. Então, você tá grávida. Então, agora você tem que o quê? Contar pro Michael. O filho é dele, né? Pablo Vittar. Claro que é do Michael, Susan. Tá, tá. Então, se o filho é do Michael, eu imagino que, assim, antes de contar pra mim, você contou pro Michael, né? E também imagino que você contou pra sua mãe. Claro. Evidente que não. Não contei, eu não contei. Jéssica, então você contou pro Ferdinando. Pra Terezinha, você contou. Amei. Jéssica, por que você tá contando isso pra mim? Porque eu preciso de um cúmplice, entendeu? E aí, se alguém descobrir, vai ser culpa sua. A culpa é minha? Sim. Jéssica, eu mesma vou contar pra todo mundo agora. Não, por favor. Não, olha só. Por favor, Susan. Eu te prometo que eu vou contar pro Michael. Quando? Assim que ele aparecer, eu conto pra ele. Assim que eu encontrar... Muito bem, dona Jéssica. Pode contar? Ah, falar o quê? Não é como falar o quê, você sabe muito bem, Jéssica. Vamos, fale. Eu tô esperando. No caso, quem tá esperando alguma coisa é ela. Então, quem mal lhe pergunte, somos dois que estão esperando. É, mas eu que estou carregando. O que você tá falando, Jéssica? Ah, do que você tá falando? Não, peraí. Do que vocês dois estão falando? Então, muito bem. Vamos à verdade dos fatos. Vamos. Que história é essa, dona Jéssica, de você não me contar que você vai pra um reality show de baixinhos para pessoas diminutas e que rola pegação? Ah, é isso que você tá falando? Não, é porque era segredo, tal, mas cedo mais tarde eu ia te contar. Porque, assim, é um sonho meu, Michael. Ah, Jéssica, é o seu sonho? Então, quer dizer que o seu sonho é viver na pegação, né? Pois então, Jéssica, eu também vou correr atrás dos meus sonhos, tá? Sabe o que eu vou fazer? Hã? Dormir. Ô, Jéssica, você disse que ia contar a verdade pra ele assim que ele aparecesse. Eu vou contar, Susan, só que eu não me sinto preparada economicamente. Emocionalmente, você quer dizer? Não, economicamente mesmo. É que se eu contar, eu não vou poder ir pro reality, eu não vou poder ganhar um prêmio, eu não vou ficar rica. Ei, volta da Jéssicalândia, tá? E realiza que você tá grávida. Parabéns, Jéssica. Caraca, parabéns. Regineu sabendo? As pessoas vão saber até no Acre. Não acredito! É pra lá que eu vou agora, tá? Porque eu tô cansada dessa confusão toda. Pô, Jéssica, que isso? Eu sou um x-nob do bem, não vou contar pra ninguém, não. Confia em mim, sério. Você falando que é x-nob do bem, confiar em você, é a mesma coisa que um político do Brasil falar que é honesto. Não, mas nem se eles me devem dinheiro, nem se for delação premiada, eu vou contar isso. Mas vem cá, por quanto tempo eu vou ter que segurar esse segredo aí? Ah, pelo menos até o bebê nascer, né? Oi! Você tá grávida? Meu Deus! Eu achei que tava falando do SPB. Meu Deus do céu! Você está grávida, mulher. Você está grávida. Como é que eu vou segurar essa bomba? Já é a segunda bomba. Eu vou explodir! Por favor, não conta pra ninguém. Meu Deus do céu. Tá. Jure pela coisa que você mais ama nesse programa. Tá, eu juro. Eu juro pelo mexilão sagrado de Terezinha que eu não vou contar. Ai, eu também não queria visualizar o mexilão. O que? A nega! Sem felicidade, não é não? O quê? Opa! Fala não, cumpadi. Adoro mamar na minha chuquinha. Eita, essa chuquinha é abençoada. Chuquinha de tete. Opa! Jesus conserva a minha chuca. Agora tu vê como é que é a vida, né, comadre? Não é? Tua filha, aquele pingo em meio com a formiga, indo pro caminho da fama, né, comadre? Não é? Pra tu ver, né? A vida é o engradado de felicidade, de alegria, né? É, a vida é o engradado de felicidade. Por que você não aproveita, assim, esse clima que tá um clima, assim, de novidade, de renovação, né? E aproveita, assim, ó, cria coragem pra dar uma reviravolta na sua vida. Ah, não tá entendendo. Tô falando de Regineu, né? Ah, dá uma chance pra ele. A gente conversando, te tratando bem, bebendo aqui meu cracudal e você vem com essa descoberta piada. Eu, hein? Você parece que tá me jogando praga. Que vibrações mais positivas. Pertinando, você não sabe. Eu vou ter um filho. E o melhor de tudo, eu vou ser o pai. Eu já sabia. Eu fiquei toda cagada. Mas eu não posso interferir. Eu não posso falar nada, entendeu? Mas me diz uma coisa. Você tá preparado pra ser pai? O público quer saber. Ah, desde a puberdade. Não, mas você tá preparado pros gastos? Sabe quanto custa uma creche? Sabe quanto custa uma escola? Uma fralda? Nem vem que eu não vou mimar meu filho desse jeito, não, tá? Mas são necessidades básicas, Michael. Como assim? Não, não vem com besteirinha, não, tá? Porque eu nunca tive isso. E olha o Maicão aqui, ó. Tá bom. Tá bom, eu não vou me meter nisso. Mas olha só, eu vou, de qualquer maneira, fazer o seu casamento celebrar a sua união. Tá tudo certo. Ué, mas se o Erikson não pôde daquela vez, por que agora você vai poder? Porque o casamento que eu vou fazer é de outro nível. É um espiritual, um casamento dos astros. E não um casamento civil, cheio de papel qualquer, tá? E vai ser hoje, tá? Sabe por quê? Porque hoje é o último episódio da temporada. Uhul! Vai assistir, né? Com licença, eu tava passando aqui, não tive como deixar de ouvir aí a conversa de vocês. Pai Ferdi, olha, a todo respeito, eu queria muito lhe pedir pra abençoar minha relação com Tereza. Mas o bom era abençoar a cama que vai suportar vocês. Mas tudo bem, eu celebro a sua união também. A gente vai casar, Pai Ferdi. Ih, Regineu, então a gente vai ser chará de dia do casamento. É tipo isso, ah. Que coincidência. Só falta agora você dizer que tá grávido também. É bosta. Pai Ferdi. Não, chega perto. Você não tem autorização pra chegar perto de mim. Desculpa, desculpa. Claro. É porque assim, eu queria muito levar um papo contigo, entendeu? É o seguinte, eu queria que o senhor me acompanhasse numa conversa que eu preciso ter com Tereza. e, na real, a gente precisava fazer uma conexão com além e aí você teria que receber tisil. Não vai ter como, meu amor. Eu sou muito evoluído pra receber tisil, não dá. Mas nada que um teatrinho não resolva, não é mesmo? Tá, então vem comigo que eu vou lhe contando aqui a situação. Vamos sim, vamos sim. Mas deixa que eu conduzo, não encosta, tá? E aí que eu tô conversando com o Velna. Peraí, é o seguinte. Trouxe esse pai verde aqui, entendeu? E ele vai fazer aí uma interferência pra gente conseguir ter uma conversa com o Tizil. Você tá de sacanagem que Jabulani agora vai receber fina Tizil no corpo dele. Vovózona de Aruanda. Bom te encontrar. Ainda não tinha te visto nesse episódio, meu amor. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu não vou receber Tizil. Meu corpo não tem autorização pra isso, entendeu? Não vai ter nada de receber, Tizil. Ai, gente, pelo amor de Deus. Que que é isso aqui? Ai, eu tô sentindo um negócio aqui, gente. Me ajuda aqui, pelo amor de Deus. Será que é Tizil ou ele tá metendo o pé? Eu acho que tá metendo outra coisa. Ai, eu tô recebendo. Tizil! Terezinha, meu amor. Olá, tudo bem com você? Terezinha, meu amor, sou eu, Tizil. Mas tá muito afeminado. É porque eu tô usando as ferramentas que um cavalo me dá. Tudo bem com você? Mas a entidade, quando um não vê, não vê que a energia da entidade... Machão, pegadão, não? Não, meu amor. É o que temos pra hoje, tá? Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te explicar uma coisa. Vou fazer. Parou, parou. Terezinha, meu amor. Você está autorizada a casar com o X9. Pode liberar esse mexilhão pra ele. Está autorizada. Ah, quer aproveitar cinco minutinhos? Você tá aqui, senão... Ai! Que isso? Que isso? Que susto, gente. Que susto. O que tava acontecendo? Por que você tava me atacando? Eu não gosto. Eu não sou lésbica. Ok, ok, ok. Pronto, Tizil já liberou pra gente casar. Tudo certo. Tudo certinho, meu amor. Tá, não. Primeiro que eu partir pra cima pra pegar Tizil e meter o pé. Eu, hein? Se o Tizil tá meia feminina, Tizil não é assim. Tizil já chega pegando. Eu, hein? Não sei. Tô confusa. Aproveita, boba, que eu já vou celebrar a união de Jéssica e Michael. Aí eu faço o seu casamento também. Ah, eu tô confusa. É um Tizil muito molinho. É o outro, conversa. Fiat, chernó. Não, deixa eu conversar com a minha Rússia. Rússia, vamos lá dentro bater o papinho nós duas. Tereza. Eu vou pegar o conselho dela, que ela é minha amiga. Vem, Rússia. Vamos conversar. Caraca! E agora, Pai Ferdi? E agora que o palco vai girar com a força do meu pensamento.